E aí galera, tudo certo? Pessoal, olha só, vocês sabem que tá acontecendo o evento Summer Game Festival hoje, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo ele ainda tá acontecendo. Eu acho, não sei se acabou ainda, eu confesso pra vocês que eu não tô assistindo. Eu até tava pensando em dar uma olhada e tal, mas os últimos eventos de game foram tão morno que eu dei uma desanimada pra assistir, mas depois eu dou uma olhada nos melhores momentos pra ver se teve algum anúncio interessante aí, né? E sempre que acontece um evento desse de games, a galera fica meio ansiosa. Por quê? Porque muita gente começa a erguer aí em todas as redes sociais o assunto GTA 6. Vocês sabem que GTA 6 é o jogo mais aguardado de todos, né? Eu acho que é o jogo mais aguardado de todos nesse momento, não sei se é o dos das histórias dos videogames e tal. E sempre que acontece esse evento, a galera sobe o assunto GTA 6 e o GTA 6 vai ser anunciado e o GTA 6 vai surgir. É só ter um evento de games, qualquer coisinha, qualquer rumorzinha aparece lá. E eu me sinto meio besta também porque eu sempre clico, eu sempre vou lá e clico e falo Mano, por que GTA 6? Será que tem alguma coisa que eu não sei? Será que tem alguma coisa que eu perdi? E a real é que eu clico lá e é só a galera tweetando e colocando especulações e tal, o mapa do GTA 6. E a galera, pô, vai aparecer o GTA 6. Tem até umas trollagens ou foi anunciado no Summer Game Festival. Galera, o GTA 6 é muito difícil ser anunciado em evento de games. Eu já falei algumas vezes no canal, né? E eu vou falar aqui neste segundo canal de novo. O GTA 6, ele é o evento de games. O GTA 6 hoje em dia, eu diria que ele é maior do que o Me 3. Eu acho que ele é maior do que o Me 3. O evento de anúncio do GTA 6, ele vai, mano, derrubar tudo. Hoje em dia, eu acho que a Rockstar, ela não precisa do evento pra anunciar o GTA 6. É os eventos que precisaria ir atrás da Rockstar pra anunciar o GTA 6. Eu tenho certeza que eles devem ter tentado bastante, né? Mas o ponto, galera, é que a Rockstar não precisa mais de evento de games. Eles têm simplesmente a maior bomba atômica de todas na mão. E eu, sinceramente, posso estar errado, mas eu acho muito difícil o GTA 6 aparecer em um evento. E aí sempre surge, né? A galera especulando e tal. Quando aconteceu a conferência lá da Playstation, né? Playstation Showcase lá, mostrando os jogos e tal. Mesma coisa, GTA 6 vai acontecer no evento da Playstation. É muito difícil. Se for ver da minha opinião mesmo, eu queria que a E3 voltasse e o GTA 6 fosse anunciado na E3. Aí pode ser tanto da Playstation quanto do Xbox. Ou, sei lá, ter uma conferência da Rockstar seria muito legal, né? Mas não tem. Eu acho isso tudo muito engraçado. Bom, eu tô muito ansioso pra ver o GTA 6. Eu acho que vem esse ano o anúncio, né? Eu parei um pouco de passar notícias do GTA 6, né, galera? Tanto aqui quanto lá no canal principal. E o ponto é que os últimos rumores, eles não me animaram tanto. Mas eu posso comentar algumas coisas aqui nesse segundo canal, né? Coisas menores assim, se vocês quiserem. Manda aí nos comentários. Pra mandar lá pro canal principal, eu não vi nada tão bombástico. Mas eu acho que eu posso comentar algumas coisas aqui. Teve umas conversas do CEO lá da Take 2, né? Que eu andei olhando e tal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo aí falando disso. O que vocês acham? Manda aí. É isso então, galera. Mais um vídeo. Pra não deixar esse canal parado, não é verdade? Tô pensando em postar vídeo todo dia aqui. Um vídeo com menos edição, trocando uma ideia. Acho que seria interessante. O que vocês acham? Comentando não só sobre games, mas coisas de tecnologia. Que nem a gente fez no último vídeo aí. Ia ser legal, hein? O que vocês acham? É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. Tchau.